Música Amigos do Mosaico na TV, hoje vamos acompanhar um evento inédito em São Paulo que marca o crescimento do Krav Maga no Brasil. Organizado pela Federação Sul-Americana de Krav Maga, o evento conta com a presença e palestra do israelense Grand Mestre Kobi, autoridade máxima na arte de defesa pessoal na América Latina. Vamos conferir. Música Krav Maga é uma técnica que foi criada por um homem chamado Imelir Tenfeld no início da década de 40, antes que na verdade existia o Estado de Israel. Com a criação do Estado de Israel em 48, o Krav Maga foi adotado com uma única técnica de defesa pessoal e combate corpo a corpo das forças de defesa de Israel. Música O Krav Maga é a única arte reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal e não como arte marcial. Até 1964 foi fechado só em grupo de elite em missões especiais do IDF, das forças de defesa de Israel. Em 64 foi liberado para gerar polícia, serviços de segurança nacional e civis. Quando uma pessoa chega na academia, quais são os primeiros golpes de defesa que ela aprende? Olha, os primeiros golpes que a pessoa vai aprender de iniciante principalmente vão ser golpes com o membro superior do corpo, que é o golpe de boxe, que são golpes com o cotovelo, faca da mão e assim vai, cada um dividido em várias etapas. E a pessoa chega também a aprender parte de golpe com o membro inferior, que seria o que a gente chama de chute regular, que ele é o chute mais usado no Krav Maga, que é o chute visando atingir alguns genitais do agressor, que é uma área muito sensível, é um chute muito prático e muito usado. Então é o primeiro que a pessoa aprende. Música A gente começou como era no Rio de Janeiro e esse, na verdade, é a primeira vez na história do Krav Maga na América Latina que eu faço uma cerimônia de entrega de faixa fora de Israel, fora do Rio de Janeiro. É a primeira vez. A gente vai ter, na verdade, um momento de muitas emoções, de muitos tempos. Vamos ter aqui centenas de alunos recebendo novas graduações, desde a faixa amarela, laranja, verde, azul, marrom, ok? Todas as graduações, ok? Vamos ter apresentações dos instrutores e de novas faixas pretas. A primeira vez no mundo que teve que duas pessoas, marido e mulher, um casal, recebeu a faixa preta na mesma cerimônia. Já temos mulher faixa preta e homem faixa preta e até casais faixas pretas. Mas é a primeira vez que, na mesma cerimônia, os dois receberam a faixa preta deles. Beijo. 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 Beijo.